Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Assim funciona o Cartola FC em 2023. Para ser um bom treinador, você precisa entender como funciona o Cartola FC para melhor administrar seu time. Cartola FC é um jogo fantasia da Globo no qual você cria seu próprio clube baseado em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Cria, Escala e Gerenciar como criar uma liga no Cartola FC. Para criar uma liga no Cartola FC, a missão é simples. Basta abrir a aba competições na tela inicial do aplicativo, e depois clicar em no canto superior direito. A partir daí três opções aparecerá. Challenge, Classic Leag e The Atmatish. Como faço para montar meu time? Marque mais pontos não tem segredo para compor seu plantel. Clique em Lineup, e depois no sinal, para selecionar o jogador de acordo com a posição. Comprar para selecionar um jogador, e depois colocar todos os atletas, inclusive escolhendo seu capitão, e montando seu banco. Como escolho meu capitão um dos jogadores do time, é escolhido para ser o capitão e ganha pontos extras por boas atuações. Entre os jogadores que você selecionou, basta clicar no C ao lado de qualquer um dos personagens, para selecionar o seu capitão no Cartola FC. Como funciona o banco central? O banco de reservas do Cartola FC serve para isso. Se um jogador não entrar em campo, o solicitante faz a substituição, e vocês, cartoleiro e cartoleira, não ficam sem pontos com o respectivo atleta e nativo. Reprodução Globo O banco entenda o olheiro do Cartola FC A, a pontuação dos jogadores, é determinada com base no seu desempenho real nas partidas do Campeonato Brasileiro. Os jogadores recebem pontos por gols marcados, assistências, defesas, etc. As quatro primeiras rodadas do Cartola FC têm um mecanismo de pontuação diferente do torneio como um todo. Porém, a partir do dia 5, o sistema se estabiliza e passa a utilizar um único padrão para adquirir patrimônio. A partir daqui, para ganhar boas cartas, é importante vender os jogadores que se saíram bem, investir em atletas de valor.